E agora temos a participação da rádio Caicó AM, de Caicó, no Rio Grande do Norte, com Sidney Silva. Alô, Sidney, bom dia! Bom dia, bom dia, Luciano, bom dia a todos. A gente queria justamente perguntar com relação à questão desses números divulgados, com relação à situação aqui do Nordeste, aqui na região Nordeste. Como é que se avalia esses números aqui para a região? Então, esses números estão altos em relação aos anos anteriores, permanecem na mesma situação? E o que é que tem sido feito para que isso mude, para que essa realidade mude aqui na região Nordeste? O Norte, bom dia, Silvio. O Norte e o Nordeste tem tido um pequeno aumento, por razões diversas também. Uma delas, talvez seja mais otimista, é que o diagnóstico está sendo feito mais intensamente, que é muito importante. Mas lembrar também que a epidemia, ela iniciou-se, ela estabeleceu-se na região Sudeste, então a implantação foi na região Sudeste, e a resposta foi mais intensa. Até pelo tempo, ela começa cada vez mais a espalhar pelo país. Então, junto, como eu comentei com outro que havia perguntado, junto com as coordenações estaduais e municipais, o Ministério tem participado intensamente com cada local desses, para facilitar que isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é a informação mais fácil, acesso ao preservativo, e principalmente o diagnóstico, porque, só para lembrar para todos vocês, eu acabei não comentando sobre isso, cada boletim desse que é apresentado aqui, ele fala sobre os casos de AIDS notificados nesse ano. Mas nós todos sabemos que a AIDS leva, para chegar à AIDS depois da infecção, ela leva um tempo. E como cerca de 30% do diagnóstico no país é tardio, nós estamos falando muitas vezes de situações que aconteceram 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos atrás. Então, o nosso ponto é, olhando esse quadro agora, que é um quadro do passado, como é que nós vamos investir para o que no futuro, isso vai diminuindo gradualmente, principalmente diminuindo o número de casos novos, isso aí sim, de infecção pelo HIV.